Araraquara avança na proteção dos direitos da criança e do adolescente ao incluir no calendário oficial do município o dia municipal de enfrentamento ao trabalho infantil. A proposta é da vereadora Tainara Faria, vice-presidente da Câmara, e foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária de 11 de maio. Quero dizer para vocês também, complementando a fala delas, uma previsão constitucional no artigo 277 que diz, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Com o artigo 277 da Constituição, eu trago a vocês a necessidade de nós mobilizarmos um dia municipal específico para que nós possamos articular setores da sociedade civil organizada, judiciário, legislativo, executivo, em torno da sensibilização do enfrentamento ao trabalho infantil. O projeto agora segue para a sanção do Poder Executivo.